Dizendo que a vida é um espelho, mas Fernandinha, peraí, que história é essa de espelho? Quando eu digo que a vida é um espelho é porque, não tô falando somente de imagem refletida, não, não é a função do espelho, não é essa? Refletir uma imagem? Eu digo que a vida é um espelho porque ela reflete também as nossas ações. É. Quando a gente fala em ação, a gente pensa também em como a gente se comporta frente ao outro. Trama contra ninguém, não. Não, às vezes você tem o poder e você consegue prejudicar alguém por conta do seu poder. Não queira não prejudicar ninguém, não. Sabe por quê? Qual foi o início desse pensamento aqui que a vida é um espelho? Em algum momento da vida, tudo vai refletir em você. Dizem até que é a lei do retorno. Eu chamo de lei da semeadura. Reflita direitinho, tá? Vamos começar a semana falando a logo também? Bem, oferta imperdível desse livro aqui, como flechas. Esse livro é muito legal, que é do Luciano e da Kelly Subirá. E eles falam sobre, eles dão estratégias mesmo, como projetar os filhos para o propósito divino. E você encontra aqui em João Pessoa, na Livraria Logos, que fica no Shopping Tambiá, fica no segundo piso, ao lado da Casa Lotérica, tá? Você quer adquirir sem sair de casa? Você vai encontrar aí o Zap Zap aqui na telinha. Manda mensagem para eles, liga no telefone fixo, segue nas redes sociais. Você compra, inclusive, sem sair da sua casa, tá? Hoje é celebrado aqui no Brasil.